Obras de arte na decoração. Já se interessou pelo assunto, não é verdade? Quando a gente fala de obras de arte, remete logo a quadros. Quando a gente fala de quadros, quadros na parede. Mas eu convidei aqui a artista plástica Juliana Ghisolfi, que já está com a gente aqui para conversar sobre isso, porque o quadro já saiu das paredes e já tomou conta de outros cantos da casa. Ele pode performar nas prateleiras, ele pode performar no chão e tem também novidade agora ele performando em cima da mesa. É isso, Juliana? É isso mesmo, gente. Bom, primeiramente, obrigada, Letícia, por mais uma vez estar aqui falando do nosso trabalho. Então, os quadros, eles têm tomado bastante espaço, agora não só nas paredes, também mesa, no chão. Então, tem uma diversidade chegando aí que está tomando conta do mercado e o povo está gostando bastante. Pois é, eu estou chamando a atenção para a questão do chão e da mesa. Na mesa é uma novidade de mercado, né? Quadros de mesa. Eu não tinha escutado ainda falar sobre isso, quando você me trouxe essa novidade, eu já fiquei logo curiosa e também com muita vontade de dividir com o pessoal que está assistindo o vídeo. Como é isso, Ju? Quadro na mesa? Por que isso? Então, Letícia, a criatividade vai te levando a lugares que você nem imagina, né? Verdade. Aí eu fiz um quadro, coloquei em cima da minha mesa e dali eu tirei uma experiência de que eu jamais imaginava. Eu falei, eu gostei desse quadro em cima da mesa. Então, eu acho que pode ser um produto a mais no mercado. E dali foi, dali surgiu. Comecei a adaptar e achei muito interessante. Passei a ideia adiante. Acredito que o povo tenha gostado bastante, porque hoje em dia está... Demanda em alta. Demanda bem alta. O povo está gostando. E é isso. Eu acho que está crescendo bastante. O pessoal já deve estar conferindo algumas imagens. Ele fica numa caixa de acrílico, então ele pode estar em pé, ele pode estar deitado. E você pode mudar de tempos em tempos. Isso ajuda também a transformar a casa, né? Transformar a decoração de casa. Ele pode ir para uma prateleira também, de repente. É isso. Versatilidade. Exatamente. Dá para usar na mesa, dá para usar na parede, dá para usar na estante, dá para usar de diversas formas. É isso que eu acho interessante nas obras de arte, né? Como elas vão transformando o ambiente. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o processo de produção. Porque obras de arte, a gente consegue ir até uma loja e comprar, mas também tem todo aquele trabalho que é personalizado. E eu queria entender o que leva uma pessoa, né? Quais as demandas que chegam para você, por exemplo, de obras personalizadas? O que motiva as pessoas a quererem uma obra personalizada dentro de casa? Bom, em relação ao personalizado, eu acredito que está sempre atrelada à emoção. Sempre que as pessoas procuram, elas procuram remeter alguma lembrança, dizer algo com aquela arte, através de frases, de imagens, de aquarelas, de cores. Então, eu acho que tudo está atrelado à emoção. Então, o personalizado traz uma forma mais singela de ser colocado. Então, assim, ele é usado com mais simplicidade. Não é, de fato, uma peça que ocupa um espaço tão grande, né? Sempre como detalhes. Sempre como detalhes. Então, por exemplo, uma decoração. E vai ser mais difícil alguém pedir para você um quadro para ocupar uma parede inteira personalizada, é isso? É, acontece, mas é sempre menor, né? Eu acredito que o personalizado, ele vem para poder trazer aquela cerejinha do bolo, né? É, o detalhezinho de emoção. E trazendo a emoção. Então, marcos de vida também, né? Às vezes, o nascimento de uma criança, ou uma data especial, ou uma emoção especial. Uma saudade, sim. É sempre atrelada à emoção. Ah, eu acho que a obra de arte sempre remete a isso mesmo. Agora, você também falou sobre uma outra questão. Técnicas diferentes, né? Falou sobre aquarela e tem outras técnicas, não precisam ser desenhos, né? Sólidos, podem ser imagens, podem ser... que trazem movimento também à casa. A arte, eu acho que traz isso, né? Com certeza. A arte, a criatividade, ela te dá esse... ela amplia esse espaço, né? Tem como você trabalhar com tinta, tem como você trabalhar com elementos naturais, tem como você trabalhar com pedras. E tem muita novidade chegando aí, você vai conferir isso. Diversas formas a gente pode estar colocando, trabalhando a arte. E isso que é interessante, né? Tem pra todo mundo, tem pra todo gosto, tem pra... E pra todo bolso. Tem pra todo bolso. Porque, às vezes, quando a gente fala de obras de arte, as pessoas acabam achando que é caro, não é pra mim, não cabe no meu bolso, mas não é bem assim, né? Não, não é. Tem pra todo mundo. Democrática. Com certeza. Com certeza. Eu queria voltar num outro assunto, que é mais no início da nossa conversa, quando eu falo de quadros na parede, quadros na mesa, quadros no chão. As novidades vão surgindo, como você bem colocou, a criatividade vai tomando conta, mas os quadros, eu acho que eles não saíram totalmente da parede. Essa demanda ainda existe e esse é um lugar que ele vai ocupar pra sempre, né? Sim, sim. Acredito que pode vir diversas formas de usá-los, mas a parede sempre vai estar ali em destaque pra receber o quadro, que eu acho que é a finalização da decoração, né? Olha que interessante. Gostei desse detalhe, né? Finalização é o toque especial na decoração. E antes da gente terminar, o quadro, a gente tá falando do quadro da estrutura com moldura, mas a arte também na parede, já que a gente tá falando desse assunto, ela pode ir direto pra parede, sem moldura, sem tela. A tela da parede vira arte também. Isso também acontece e tem uma demanda, né? Eu acho que a criatividade ultrapassou as molduras. Então, assim, saiu do quadro, foi pra parede e tá assim, podendo ser colocada em qualquer lugar. E a gente, às vezes, pensa em ambientes maiores, em ambientes comerciais, mas tem pessoas fazendo isso dentro de casa, com imagens fortes, com imagens marcantes. E aí vai muito da personalidade também, né? De quem tá trazendo isso pra dentro de casa, né? Com certeza. Uma arte assinada na parede fica lindo. Você consegue retratar a personalidade da pessoa ali naquela parede, o gosto dela, paleta de cores e tudo mais. Eu acho que é bem versátil, bem legal. É, eu gosto muito dessas palavras que traduzem arte, né? Versatilidade, beleza, movimento. E nunca sai de moda, né? Não, nunca sai de moda. Pelo contrário, a gente tá cada vez mais tentando entrar na moda e não sair mais, entendeu? Porque, fala, a arte mexe, né? Provoca emoções. A arte provoca emoções. E como é bom você olhar pra uma parede e ver um quadro alinhado ali, olhar pra uma mesa e ver uma frase que te motiva, junto com uma arte. Eu acho isso muito interessante. Sem dúvida alguma. Interessantíssimo, Ju. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá aqui batendo esse papo sobre arte com a gente, né? Ai, eu que agradeço. Sobre essas possibilidades de transformação dos ambientes. E eu quero convidar você que tá assistindo o nosso vídeo, se quiser conhecer mais sobre esse universo da construção civil, que passa também aí pela decoração, é só você acompanhar a gente lá no Folha Vitória, no nosso Constrói. É essa. Eu tô te esperando lá. Eu tô te esperando lá.